Puxa no balanço, é no swing Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi? Ou vem com o véi? Não quer o véi, porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi? Ou vem com o véi? Não quer o véi, porque sabe que o véi tem Bora balançar ao fim! Isso é eclipse total, arrochando nó! É no balanço, é no swing, é na pegada, para o fim, pega a visão! Puxa no balanço, é no swing, é na pegada, para o fim, pega a visão! A mulherada dançando, molim, molim, vem, pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o ursano no miúdinho Com alguns minutos, eu só vi o cochichando, o agarrado e o reino dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi? Ou vem com o véi? Tu quer o véi? Quem sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi? Ou vem com o véi? Tu quer o véi? Quem sabe que o véi tem Puxa menino, isso é o Eclipse Total Vivo Abraçando e venciava o seu chargão do Eclipse Total Aquele abraço Puxa Daniel Teclas Bora balançar Isso é o Eclipse Total Vivo, meu filho Se é sucesso, a gente toca Bota pra cima, meu rei Bora rochar o nó Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar É o vivo, meu filho Abraçando e venciava Galera massa de Viapina Galera de Iubajara, aquele abração Galera de Tianguá, aquele abraço Amigo Bartô, vamos do Peixe Vivo, aquele abraço Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar E não bebe e vem me procurar É o vivo Bora rochar Tem segredo não É dois pra lá e dois pra cá E pode balançar Chega e dança Bora galera Vem balançar com a gente Que isso é Clipse Total ao vivo, meu irmão Bora galanteador Ao vivo Um galanteador e bom de papo Eu fui chegando nela Não demorei muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei de um peão Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Um galanteador e bom de pato Fui chegando nela Não demorei muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me amandando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me amandando a minha rai-luz Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Vai pra cima, vai, vai, vai Balança aí menino A galera passou balançando de leve Ao vivo, ao vivo Um abraço especial com o amigo pré-produções Um do alho roxo, aquele abraço Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada Esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Eu pedi tudo pra salvar Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar E chega o seu tal vivo Se é sucesso Tá com o eclipse total, meu rei Vem, meu chão Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada Esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Eu pedi tudo pra salvar Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar É o vivo Se é sucesso a gente toca, meu rei Volta pra deixar Volta pra cima, menino Meu amigo Fito CD Grava aí, meu irmão Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede O sede que é de nós Bora Daniel Teclas Bora pra cima Isso é eclipse total Abaixa o nome do seu coração Amor Amor Eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Não vai saber o que fazer Quando a bad bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Pessoal galera Amor doçando Arrocha aí Ao vivo Bora balançar Vai, vai Ai pai, para Bora balançar Eu sei que você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas as minhas vidas Sempre que precisar eu vou te estar aqui Quem sabe um dia ruim Numa noite fria Eu quero estar sempre pertinho de ti Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eita paixão malvada Eclipse total Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Não quero ter mais outra Ai Eu sei que vou te amar em toda a minha vida Sempre que precisar eu vou estar aqui Quem sabe um dia ruim Numa noite fria Eu quero estar sempre pertinho de ti Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Essa aqui vai especialmente Pra paixão da minha vida, Rose Também pros meus meninos Luiz Gabriel e Joana Valentina Beijo no coração de vocês Poxa! Eu resolvi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool na lapara A saudade da gente Amor Amor Já que me ensino a beber Já que me ensino a sofrer Já que me ensino a sofrer Me ensina, por favor, como é que vai pra te esquecer Em nome do porral do Damião, todo sábado, música ao vivo Abraço especial pro Emil Cosme, Damião e toda sua família, aquele abraço Puxa o Daniel Teclas, Bronteira 20, CD, gravando tudo ao vivo Simbora, vem da cima, simbora Eu prometi não a te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool na matara, a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que vai pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que vai pra te esquecer Puxa, isso aí, Clube Cidadão Vivo, meu filho Se é sucesso, a gente toca O nome dele é Jorge Brasil Um abraço especial, amigo Gilson, do Lapara Musical, aquele abraço Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra eu lhe deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra eu lhe deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra viver na capital É clipes total Ao vivo pra você, menino Coisa boa Só nessa pisadinha Olha a pegada, vai Pra cima, vai Já é a primeira vez que você ligasse do nada Dorme em cama separada Dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Então diz por que Tá me ligando com essa dor de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse pique que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Eu tô solteiro Eu tô solteiro E não trai mais ninguém Eu tô solteiro Com a cama separada Desculpe Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa dor de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Pergunte mais Ai pai, para Ao vivo Aí é bom Aí é bom O homem é bom O homem é espetacular menino Para seu chaga Eita menino Em nome de vídeo, CD Grava tudo ao vivo Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Toquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Tornado Minha vida é de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome Torrão Minha espora é meu laço e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Cidade não é ambiente Bavaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenta Batão de viola O meu pai de espora Amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que babai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Cidade não é ambiente Bavaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Bora pra cima meu rei Chegue o soltar Bota pra descer Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Toquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida é de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenta Batão de viola O meu pai de espora Amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que babai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Puxa Isso aí Clips total Arrochando nó Tem segredo não papai É dois pra lá E dois pra cá Bora Daniel Pega a visão Meu filho E tome shot Meu filho Essa vai pra quem gosta De achar aquele shot Desenho bem apertadinho Meu filho E tem segredo não É dois pra lá E dois pra cá Bora seu chá Acordei mais uma vez Embriagado Com seu cheiro Impregnado Na minha roupa Mas ficou reto Seu beijo na minha boca Só sei que agora O coração entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Botou coragem pra dizer que não Baby liguei Parei no seu colchão Chega apaixonado E sai arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Baby liguei Parei no seu colchão Chega apaixonado Sai arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É ao vivo Puxa Daniel Tecla É no balanço É no swing Um abraço Não é do seu beijo Seu beijo na minha boca Só sei que agora O coração entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Botou coragem Pra dizer que não Baby liguei Parei no seu colchão Chega apaixonado E sai arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Botou coragem Pra dizer que não Baby liguei Parei no seu colchão Chega apaixonado E sai arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É no balanço Chega apaixonado E sai arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É ao vivo Em segredo total Se é sucesso A gente toca Seguro sucesso É feminino Só me dá prejuízo O solponeiro Filho do égua Pra tocar Olha a corra De vaqueirada Até que amanhecer O dia O solponeiro Tá tocando Sem prejuízo Eu tô bebendo E tô curtindo Namorando E dançando Com as raqueirinhas Poeira levantando Combora meu cantão Me empresta o microfone Eu tenho que Parabeneza Esse homem Desculpa a expressão Mas agora eu vou Parar lá O solponeiro Pido uma égua Pra tocar Pido uma égua Pra tocar E toque Toque Saboneiro E puxo Fale Desenforra Pumaqueiro Pido uma égua Pra tocar E toque Toque Saboneiro E puxo Fale Desenforra Puraqueiro Pido uma égua Pra tocar E toque Toque Saboneiro E puxo Fale Desenforra Pumaqueiro Pido uma égua Pra tocar E toque Toque Saboneiro E puxo Fale Desenforra Puraqueiro Arrocha e vem, e sempre que se datar ao vivo, arrojando o tom Em nome de vídeo, cd, gravando do ao vivo Simbora e vem Olha a porra de vaqueirada, tem que amanhecer o dia O saponeiro tá tocando sem preguiça Eu tô bebendo e tô curtindo, namorando e dançando Quando ragueirinha a poeira tá levantando Combora meu canão, me empresta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar O saponeiro, filho de uma égua pra tocar Um fio de uma égua batambou caído aqui do aqui-toxe-safoneiro E puxe o baldeão de des Л traduco o banqueiro Um fio de uma égua batambou caído aqui do aqui-toxe-safoneiro E puxe o baldeão de desвол direktu jusqu neck breaku Euہ développado caído aqui do aqui-toxe-safoneiro Um fio de uma égua batambou caído aqui do aqui-toxe-safoneiro Eu你好 difficulty Nebenu baita-bucaria do aqui-toxe-safoneiro Um fio de uma égua batambou caído aqui do aqui-toxe-safoneiro E puxe o baldeão de des보ro-cing三 graus Vou botar pra descer E quem não dança se balança Um abraço no pessoal, amigo Robson Aquele abraço Também minha amiga Fátima Chegando mais um pessoal vivo Chegando o Júnior de Maral Amigo Nelvis, produção mais Amigo Nelvis